O mais gosta de vilão, outras quer os vigarista O mais são braba no morro, outras são braba na pista O prazer dela sair, é o prazer dela beber Porque o prazer que ela quer dar, é o prazer de conhecer Isso é muito fácil, mulher gosta de status, de elogio carinhoso Cai pra favela pra sentar pros criminosos Vem dar um rolê com aquele que é bom de moço Vem dar um rolê com aquele que é bom de moço Cai pra favela pra sentar pros criminosos Cai pra favela pra sentar pros criminosos Ela quer os criminosos, quer os que tá de meia hora Pra entrar pro carro, bichar, bater duro de cocota É de bandido, ela gosta, é de bandido, ela gosta Pão pôs pico pra fora, safada, molha, xoxota Nem é de bandido, ela gosta É de bandido, ela gosta Pão pôs pico pra fora, safada, molha, xoxota É de bandido, ela gosta É de bandido, ela gosta Pão pôs pico pra fora, safada, molha, xoxota Cai pra favela pra sentar pros criminosos Pão pôs pico pra sentar pros criminosos Pão 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 pico pra sentar pros criminosos Obrigado.